A tiuca me chamou no zap doida pra fumar um chá Então calma aí princesa porque eu vou lá buscar É bem rapidinho bebê, não vou demorar Mas a lei você já sabe, só aplicar tu vai sentar Mas a lei você já sabe, só aplicar tu vai sentar Mas ela gosta que aplica, mas ela não aplica tcheto Mas que meniné essa, que meniné Mas ela gosta que aplica, mas ela não aplica tcheto Que meniné essa, que meniné essa É bem rapidinho bebê, não vou demorar Mas a lei você já sabe, só aplicar tu vai sentar Mas a lei você já sabe, só aplicar tu vai sentar Mas ela gosta que aplica, mas ela não aplica tcheto Mas que meniné essa, que meniné Mas ela gosta que aplica, mas ela não aplica tcheto Mas que meniné essa, que meniné É bem rapidinho bebê, não vou demorar Mas a lei você já sabe, só aplicar tu vai sentar Mas a lei você já sabe, só aplicar tu vai sentar Mas ela gosta que aplica, mas ela não aplica tcheto Mas que meniné essa, que meniné Mas ela gosta que aplica, mas ela não aplica tcheto Que meniné essa, que meniné Mas ela gostou Mas ela gosta que aplica tcheto Mas ela gosta que aplica, mas ela não aplica tcheto Mas ela gosta que aplica tchclenca tcheto